A CIDADE NO BRASIL 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 Então, o que aconteceu? Existia no Instituto de Física, principalmente no Instituto de Física, vários engenheiros formados na ESC, mas que foram nossos alunos de iniciação científica. Inclusive o Wanderleis Vesutti, que não sei se vocês conhecem, mas que foi fundamental no início da Federal. E existia também o José Roberto Gonçalves, o José Anchieta, o Casarini, o Dionísio Pidati. O José Roberto Gonçalves e o Dionísio Pidati foram os que ficaram mais ligados ao BROTSEN. E depois de eles gastarem alguns anos montando, por assim dizer, eles eram jovens, gente recém-formada, mas com muito entusiasmo por essas ideias da engenharia de materiais. Então eles tiveram que fazer o primeiro currículo. Que matérias nós vamos dar? Quem serão os professores que vão dar essas disciplinas? E naturalmente teve professor da ESC, teve professor do Instituto de Física, teve professor da Unicamp, teve até professor da USP de São Paulo, que vinham aqui pontualmente dar os cursos. Enquanto não se formava um corpo docente permanente da ESC, aqui na UFSCar. Então, depois de uns três anos aí de fazer isso com muita dedicação, o José Roberto e o Dionísio foram para a Universidade de Reistre. E lá passaram, fizeram o doutoramento. Agora, o Texas, a Universidade de Reistre, nesse lugar aí que ele está, Ruston, acho que todos vocês sabem... O que é que tem de importante em Ruston sem ser universidade? Alguém sabe? Tem a NASA! Ali pertinho, tem a NASA! Você já pensou para você construir um foguete ou construir uma estação espacial? O que de materiais precisa ser desenvolvido para atender aquelas necessidades específicas de vácuo lá no espaço? Alta temperatura quando está cruzando a atmosfera e aquela altíssima temperatura quando o combustível está queimando, que é hidrogênio puro queimando? A coisa de materiais ali é uma coisa maluca. Então, esse programa aeroespacial americano foi que deu origem a um grande número de resultados que depois passaram a ser isolados para as outras indústrias. Muitas vezes a gente pensa, para que serve mandar um foguete para a Lua ou para não sei aonde? No fundo, se você for computar só a viagem interespacial, parece que não serve para nada. Mas quando você, para mim pelo menos, né? É só uma curiosidade científica, para satisfazer a curiosidade científica. Mas não é só satisfazer a curiosidade científica. Para satisfazer a curiosidade científica, tem que desenvolver metodologia. Hoje em dia tem que desenvolver software, tem que usar conceitos de física fundamentais, de materiais. Então, realmente esses grandes projetos são projetos que são mobilizadores de grande progresso científico. Então, eles foram lá, tiveram essa oportunidade formidável de ficar trabalhando lá e vendo mais ou menos como funciona isso, do que a indústria quer, o que o centro de pesquisa avançado quer. Ganhou uma mentalidade toda muito interessante. E aí, eles voltaram para o Brasil, aqui para UFSCar, e aí começou o problema de projetos realmente valiosos para a universidade e para o país. Então, o que que era? Eu vou falar de linhas iniciais. Eu não sei de todas as linhas iniciais. Deve ter acontecido mil coisas aqui nessa universidade federal. Eu só vou falar aquilo que eu mais ou menos sei. Então, o Brasil, pouco antes disso, acho que até, não sei dizer exatamente como, foi descoberto que o Brasil tinha nióbio em quantidade. E quando você foi lá para a NASA, para lá, para Texas, os meninos aí, né? Os nossos meninos Zé Roberto e Pirati, perceberam que as ligas de nióbio e outros produtos de nióbio eram extremamente importantes para todas as aplicações que se faziam lá. Então, ela tem aplicações mais variadas possíveis. E, além disso, se o Brasil tem muito nióbio e se nós conseguirmos fazer as ligas aqui, fazer os produtos aqui, isso é um material de exportação que não é exportar commodities, simplesmente. Essa era a ideia original. Então, eles vieram. Olha só as reservas de nióbio no mundo. O Brasil, isso aqui é feito pelo DNPM, né? Subário do Mineral Brasileiro. O Brasil tem tudo isso aqui, que era o que se previa em toneladas em 99, e depois se descobriu mais isso aqui, tudo isso aqui. E o resto do mundo, o que é que tem? Ordens de grandeza menores. Então, o Brasil tem 90 e poucos por cento da reserva mundial de nióbio, que é um material muito importante, que naturalmente tem que se desenvolver uma metalurgia do nióbio, tem que se desenvolver como fazer ligas, tudo isso. Então, o que eu lembre, o que eu conversei muito com o Zé Roberto, o primeiro deslanche em coisas assim importantes foi essa metalurgia do nióbio. Ainda meio pendurado com o brótese lá, quer dizer, não perde contato com uma pessoa desse calibre. Então, eles realmente continuavam com um pouco de contato com o próprio brótese. Bom, eu acho que aqui a gente já podia até parar, porque foi deslanchou já, né? Já começou. Se a ideia era saber como começou, são esses heróis, que são essa meninadinha, que eram todos alunos. É como se você pegar o seu aluno que acabou de fazer a iniciação científica e botar ele para fazer a universidade. Agora, o que acontece? Tinha algumas pessoas que impulsionavam isso com as ideias. Eu saliento ao papel do Sérgio. O Vanderlei, por exemplo, costuma dizer para o Sérgio, Sérgio, você inventa umas ideias malucas e depois nós temos que fazer e não é fácil. Mas se não fosse alguém que te impulsiona com as boas ideias, você fica no ramejão do dia a dia, né? Então, eles realmente tiveram essa coragem. Esses meninos que não tinham praticamente experiência nenhuma, mas que começaram a sonhar em fazer uma coisa nova. Foi fácil? Não foi fácil. Você sabe que quando chegou lá no MEC, no negócio lá de engenharia do MEC, o negócio que nós tínhamos criado aqui, uma engenharia de materiais, foi um horror. A Poli, Minas Gerais, todos os representantes das escolas de engenharia eram contra. Eles não sabem o que é isso, como é que eles vão fazer isso, né? E, no fim, queriam fazer um negócio assim, fazer um tipo de aprovação probatória. depois que formasse a primeira turma, ia se avaliar se valia a pena. O pessoal sabe que o Sérgio não aceita esse negócio, né? Então foi pra Brasília, brigou, discutiu e acabou saindo, logo saindo a validade do curso que estava sendo feito aqui. Porque, embora a Fundação tivesse criado o curso, aquilo era uma coisa interna. Alguém tem que reconhecer esse curso lá em Brasília. E não foi fácil, de maneira nenhuma, foi muito azedo até as discussões e as animosidades que surgiram com gente de alto calibre da área de engenharia. Mas, no fim, deu certo. O Sérgio contribuiu com o Sverzuti, a Isa Miller, que acho que não sei se já se aposentou, mas que é casada com o professor Spinelli, que era da ESC. Os dois eram alunos da ESC e a Isa, se não me engano, tinha feito o mestrado com o Sérgio quando ela veio pra cá. Depois, o Milton, o Milton com todo aquele jeitão dele, olha quanta gente foi orientado por ele. Que veio, que eu me lembrei, que eu pedi ao Zé Roberto pra me dar mais os nomes e tal, um monte de gente que foi orientado lá. Ou era de iniciação científica, ou era de mestrado, ou era de doutorado, mas todos foram empurrados aqui pra Fiscar. Alguns depois ainda foram fazer um doutoramento fora, né? Quando eles eram mestres apenas, mas eles vieram aqui pra Federal. A química, eu acho uma coisa dele, eu sei pouco da química. Mas eu me lembro do Elson Longo, que eu acho que já não se pode esquecer o Elson Longo de jeito nenhum. Que era aluno, olha, coisa mais estranha, do Milan. Ele terminou o doutoramento dele em química teórica com o Milan. Mas depois que ele veio aqui pra UFSCar, ele abraçou a causa das cerâmicas, não sei bem como é que foi que ele fez essa transição, mas aí ele ficou altamente envolvido na parte da... O Dalkane, eu não sei bem se ele esteve em São Carlos, mas ele é do grupo de... Dalkane, você é do grupo de... como é que chama? De... Eletroquímica? Né? Então... Tinha alguns vínculos lá com o pessoal da Eletroquímica de São Carlos, lá da USP. O Adalberto Perdigão parece que também era da Química. Eu não sei mais quem era de São Carlos, da ESC ou da USP, ou do Instituto de Química, que veio pra cá. Essa lista aí, pra mim, fica meio confusa. Estou pensando mais nos iniciais mesmo, que vieram no começo. Depois... O UFSCar hoje em dia tem um corpo docente enorme, né? Não seria... O Horácio Paneputti doutorou o Sérgio Pisani, que foi uma... Aliás, foi não. Estou pensando no Horácio, que já foi, né? Foi um grande orientador. E que orientou o Pisani, que veio pra cá e está na física. O Oscar Hipólito parece que orientou o Pedro Rino. Daquela maneira dele, né? Com aqueles indianos da retaguarda. E o Peixoto, que eu não lembro o primeiro nome, não sei se era Roberto Peixoto... Eduardo. Eduardo. Ele, se não me engano, ele foi que orientou a Ione e o Li... Não sei se tem mais alguém do Peixoto, lá do Instituto de Química da USP, não sei mais. Romeu, você foi do Instituto de Química da USP ou foi daqui? É. E a Unicamp veio o Emerson, que está na física, e o Luiz Eugênio. Que eu me lembro, assim, mais ou menos, por alto. E outros professores, aqueles que eu estou dizendo, que eram pontuais. Pingavam aqui só pra dar aula. Alguns da Unicamp, outros da USP, outros da ESC, e assim por diante. Agora, quais foram os fatores decisivos para o aperfeiçoamento e reconhecimento das pesquisas da UFSCar? Uma coisa muito importante foi essa aprovação do Projeto FIDEP. Isto aqui, isto aqui é importantíssimo. Além de montar o currículo do curso, uma coisa importante foi que a UFSCar, o tema, o Departamento de Engenharia de Materiais, fez imediatamente um programa intenso de participação dos alunos em estágios das engenharias. Então, o aluno que se formava aqui, ele já saía com, se não saía empregado, porque ele podia sair empregado, mas se ele quisesse ser docente, ele já tinha aquela bagagem de o que a indústria quer. E aí, você perde aquele conceito, eu não sei bem como é que está hoje a UFSCar, mas pelo menos devia ser, como era no começo, que não estamos tão interessados em publicar, mas estamos interessados em fazer coisas importantes para a indústria. E aí, então, a interação com a indústria, muitas vezes, não gera publicação. Pode gerar um atestado de uma assessoria, qualquer coisa assim. Mas, para currículo, para essas coisas de currículo lá, de índice H, não sei o quê, acaba a pessoa ficando prejudicada. Mas a pessoa não tem que se sentir prejudicada, não. Tem que se sentir muito gratificada se ela fez esse trabalho importante de apoiar a indústria. E aqui, quais foram os fatores? Bom, teve um projeto que foi chamado BIDFIDEP, que foi em 72. Esse projeto foi um projeto maravilhoso, que era não sei quantos milhões de dólares. Então, nessa hora que você pegou esse montão de dinheiro com essa gente já mais ou menos formada, não era tão formada assim, porque a UFSCar começou em 68, 72, não tem tanto tempo. Mas já teve chance de escolher equipamentos, montar laboratórios, fazer toda uma mudança radical nas condições de trabalho para pesquisa. E nós, lá da Física, estávamos dentro desse projeto. E nós, lá da FITICURA ir à adverse indústria inscrito. E para sempre, umulum menor medida e o direito sobre desafio é estar enfim com a pesquisa nos deduz sempre. E para sempre, euстановo aでは grande coastal estar entre pessoas e muitas встречas. Obrigado.